Saber Cotidiano no ar, mais um vídeo da nossa série sobre antropologia e política, dessa vez trazendo um pouco mais do autor Gluckman, que eu mencionei no vídeo anterior em contraposição a Litch, e hoje a gente vai tratar um pouco mais desse autor, das suas visões e trazendo também uma perspectiva de entender essa relação da teoria de Gluckman com processos coloniais. Afinal de contas, ele estudou África do Sul, ele estudou processos envolvendo a sociedade Zulu, e tem tudo a ver com a ideia que a gente já vem discutindo aqui no canal, de repensar a colonização e seus processos. Pois bem, é importante dizer que Gluckman é herdeiro, de alguma maneira, tanto de Malinowski Gluckman, quanto de Radcliffe Brown, e, portanto, ele traz muito forte, embora ele venha a romper com isso ao longo do tempo, mas ele traz essa dimensão da estrutura, ele traz essa dimensão do macro, então, ele é muito influenciado pelo estruturalismo. Outros autores que dialogam com Gluckman, além de Litch, a gente pode dizer que há uma série de autores que vieram antes dele e que, de alguma maneira, também o influenciaram, entre eles, o Evans Pritchard, que estudou os Nuer, e o Fortes também, que estudou os Talhense. O Evans Pritchard também é herdeiro de Radcliffe Brown e trazia justamente essa questão da política, porque ele estudou como os Nuer se organizavam politicamente e ele considerou a existência de uma estrutura de linhagens e mostrou que não havia, então, um poder centralizador, mas uma série de estruturas dispersas de linhagem e assim que eles se organizavam politicamente. O Fortes também pensou antropologia política no sentido de entender esses povos que ele estudou através das estruturas de clã e também as estruturas de ritual, então, o controle político se dava justamente dentro dessa articulação dos clãs com os rituais, ou seja, a religião presente na política. E a gente pode considerar tanto o Fortes quanto o Evans Pritchard como os chamados africanistas, que, na década de 30 e 40, orientados pelo estrutural funcionalismo, percebiam muito a questão política como algo a ser estudado dentro de um domínio diferente do que vinha sendo estudado até então, que era mais voltado à ideia de parentesco. Contudo, é claro, eles buscavam entender normas, prescrições, tudo que estava envolvendo o funcionamento dos sistemas políticos e eles consideravam a ideia de estabilidade. Existia, então, a ideia de uma estabilidade que é justamente essa ideia que tanto Litt quanto Gluckman vão se contrapor, justamente porque eles vão mostrar a ideia de conflito. Eles vão trazer, então, para a análise da antropologia política, a ideia de conflito. Em especial, Gluckman vai trazer a ideia de situação social, ou seja, é preciso analisar determinadas situações, determinados eventos, e a partir daí, dessas observações, a gente verifica o quanto esta essa generalização que se faz, de fato acontece. Por isso que Gluckman vai olhar muito para a vida cotidiana, ele vai traçar observações que mostravam as tensões entre os grupos, tensões entre os indivíduos, então ele vai mostrar, por exemplo, tensões entre os colonizadores e os colonizados, dentro da sociedade Zulu, na África do Sul. Ele vai se atrair justamente pelo problema de conflitos, das normas, das regras. É claro que o Litt muito mais pensando na instabilidade e o Gluckman tentando mostrar como há situações de conflito que acabam gerando uma estabilidade. Por exemplo, a questão das próprias relações entre os europeus e os povos Zulu, que eram marcadas por hostilidade, por conflitos. No entanto, o Gluckman vai mostrar como justamente a ideia da integração da Zululândia, a ideia da sociedade em si, ela só poderia existir justamente por conta dessa hostilidade e do conflito. Isso significa trazer, de alguma maneira não explícita, mas ele acaba trazendo uma situação colonial, uma situação de colonização, e mostra como a colonização em si, que ela realmente não deixa as coisas do jeito que eram. Os europeus com as suas referências e os Zulus com as suas. Ele já mostra que as coisas estão um pouco mais imbricadas, um pouco mais misturadas, e ainda que hajam oposições, essas oposições e esses conflitos eram e acabam contribuindo como um fator de integração dessa comunidade. Então, por exemplo, ele descreve cerimônias e vai mostrar como dentro dessas cerimônias havia, de fato, tensões sociais. Ele descreve, por exemplo, a inauguração de uma ponte, ou rituais que ele chama de rituais de rebelião. Então, para eles, essas cerimônias, esses rituais, eram maneiras da gente entender justamente esses conflitos, as tensões sociais que estavam presentes naqueles grupos. e justamente ele vai entender que esses rituais questionavam, de alguma maneira, a distribuição do poder. Não sem, é claro, questionar a estrutura. Então, eles questionavam mais a distribuição do poder do que a ideia de estrutura de poder em si, uma vez que a própria sociedade de Zululândia e das outras sociedades de Suazilândia, Moçambique, que ele estudou, eram muito calcadas na importância da estrutura do poder. Não era algo tão disperso quanto se parecia. Como que Gluckman vê o conflito sendo assim? O conflito é visto como um mecanismo para integrar... O conflito é visto como uma maneira de manter as relações políticas. Então, é como se os grupos precisassem estar em tensão, afinal de contas, a tensão faz parte da política. E a gente está aí diante de uma situação de colônia e colonização, na qual, de fato, se os europeus quisessem dar continuidade ao processo, eles precisariam lidar com este conflito. Então, as coisas não são tão simples assim. O conflito faz parte do processo como um todo. E determinadas nuances desse conflito vão permitir o equilíbrio de forças, se a gente pode falar assim, que vão manter a estrutura colonial em pé. Então, o conflito, ele não é, embora, aí nesse sentido, Gluckman rompe com Durkheim e toda a questão estrutural que ele traz com relação à anomia. O conflito não é a falta de normas, ele não é o fim do mundo, a zona. Muitas vezes a gente pensa, nossa, após a colonização, houve uma bagunça total nas sociedades tradicionais, os europeus bagunçaram. E aí é muito perigoso a gente ter essa noção de que não tem uma lógica aí. E está tudo desestabilizado e está uma anomia geral. Essa é uma visão mais durkheimiana. Gluckman vai justamente... E aí